Bom dia a todos moradores da cidade da Serra Estamos aqui hoje para esclarecer uma situação que está ocorrendo aqui Próximo a Cezana Caixa d'Água Um retorno antigo que a gente faz aqui Um contorno aqui para entrar, para ir para 010 Aqui colocaram, o pessoal tem a engenharia aqui Colocaram uma placa de proibição Aonde sendo proibido contornar E logo após, tem uma câmera ali, botaram a câmera aqui Mas essa câmera que está ali é do município O município não multará ninguém que vá fazer esse contorno aqui Porque a câmera do município não pode multar ninguém Em via do governo do estado, do DR Estou aqui com o morador também Está aqui mostrando a insatisfação dele De todos os moradores aqui da região Comerciantes, moradores da Serra Estamos aqui mostrando a indignação E esse vereador que faz parte, presidente da comissão De mobilidade Nós não vamos permitir isso Nós vamos tirar essa placa agora Para que o DR venha pegar a sua placa e levar Porque na cidade da Serra nós não vamos aceitar isso Aqui Porque isso atrapalha a nossa mobilidade Da nossa cidade Beleza? Não tem contorno aí Não tem contorno Ninguém aguenta ir lá na Excelsa Na Caixa Colômbica Retornar Um bitrem não contorna E olha a dificuldade do trânsito Para a gente ir lá Para voltar para pegar esse trânsito aqui No horário de pico Então nós vamos tirar a placa aqui agora Estamos tirando a placa E vamos debater Porque isso aqui está prejudicando a mobilidade E a população da cidade da Serra E aquela câmera não vai mudar ninguém Em guia puro Beleza? E aí Obrigado.